Começando a comparação, o Samsung Galaxy A80 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 Pro também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,6 cm de largura e menos de 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o A80 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e o sensor de digitais na tela. Já na parte da frente do Redmi Note 8 Pro, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do A80, vem a câmera principal e frontal rotatória tripla de 48 e 8 megapixels e HQ VGA 3D com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 Pro traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A80 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 Pro também vem com Android 9, mas com processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3.700, o A80 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 8 Pro conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A80 são as câmeras com inteligência artificial e o desenho grandão com boa pegada. E os destaques finais do Redmi Note 8 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí